Throw, 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 throw it up Start twerking like Mali Oh yeah Twerking like Mali Mesmo mapa Esse mapa que eu tava jogando umas partidas Anteriori pra treinar, né Tava com um time Um time com os cara Com os cara lá Tava tudo feira, mano Não dava Agora tem que bater que é cara na mão, né Cadê? Ah, velho Aí já bateu no cara Caramba, viu Ah não, ali bugando Ah não Injustiça, velho LPSG tem que consertar esses bugs Caramba Servidor Nossa Servidor bugado, velho Aqui Servidor mais bom Ah não A mão Ah é Cheguei com a minha maçã Tô de bola, meu Não, porque não tem a espada Agora tô de boa Ai, anda Tô de boa Tá com medo Não, porque não tem a espada Pegou os blocos tudo Não, porque não tem a espada Ai, ai, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Matei Ah É, galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreva e ativa a notificação Pra ter outros vídeos E, bom, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Tchau, tchau Tchau